Olá, eu como mamãe quero deixar uma palavra para você, que é mamãe também, mamãe de coração, mamãe de filhos naturais, não importa, nós amamos os nossos filhos, somos loucas por eles e vamos sempre até as últimas consequências por eles, não é mesmo? Então quero te deixar esta palavra, mãe, não desista dos seus filhos. Hoje eu ouvi uma historinha muito bonita de uma garotinha que tinha vergonha da sua mãe, porque as mãos da sua mãe eram todas deformadas, com cicatrizes e aí quando ela cresceu um pouquinho, um dia ela teve coragem e perguntou para a mãe dela, mamãe, por que a sua mão é assim tão feia? E aí a mãe dela contou uma história, que quando ela era bebê, a casa deles havia pegado fogo e ela muito corajosamente entrou no quarto, salvou a criança, mas ela se queimou e as mãos ficaram com cicatrizes. E aí essa garotinha chorou muito, abraçou a mãe e falou, mamãe, me perdoa, porque eu muitas vezes falei que as suas mãos eram feias. Essa historinha, não sei se é verdade, mas ela mostra a coragem que Deus coloca nos nossos corações, né mãe? Nós vamos até as últimas consequências pelos nossos filhos. E se você, mamãe, já está desistindo, desanimando, eu quero deixar uma palavra para você, que está lá em Mateus 15. A mulher cananeia, ela se ajoelhou aos pés de Jesus e ela aclamou pela sua filha, que estava doente. E os discípulos quiseram impedi-la, os discípulos quiseram mandar ela embora, falaram que ela gritava muito, mas ela não desistiu. Ela, ajoelhada, pediu misericórdia. E Jesus se comoveu muito com a fé dessa mulher e ele disse uma frase para essa mulher, que poucas pessoas ouviram na Bíblia. Jesus olhou para ela e disse, mulher, grande é a tua fé e que aconteça tudo aquilo que você pediu. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Olha que versículo incrível. Jesus fala para ela assim, aconteça tudo conforme você deseja. Aquela mulher desejou uma bênção para a sua filha, mas eu acredito que se ela teve outros desejos, também foram concedidos. Porque naquele instante, o que ela precisava, aconteceu. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Então, mãe, ajoelha aos pés de Jesus, clama. Não importa se estão te chamando, de exagerada, mas Jesus está disposto a te ouvir. Rompa com todos os impedimentos, ajoelhe-se aos pés dele e clame, porque ele é poderoso para fazer um milagre na vida dos seus filhos. E que você tenha muita saúde e que você se sinta amada todos os dias da sua vida, porque Jesus nunca vai te abandonar. Um grande beijo para todas as mamães. Essa é a palavra que eu deixo para você. A mãe que não desiste. A mãe que vai até as últimas consequências. Deus abençoe.